Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Vou começar um vlog do nosso final de semana. Hoje é sábado. Olha como meu cabelo tá bonito hoje. Tem dia que ele solta, tem dia que ele desce. Hoje ele tá lá em cima, mas os cachos tá bonitos. Eu vou lavar. Ixi, a irmã conversava tá o louvor dela. Já eu volto. Voltei! É porque tem uma irmã aqui. Eu não sei onde é que ela mora. Eu vou fazer um tour pelo condomínio. O que você acha? Você gostaria de ver o meu condomínio? Assim, ao redor? Como é? Então, tem uma vizinha que ela é uma irmã. Por que eu sei que ela é irmã? Porque ela só ouve louvores. Aí no final de semana ela tá em casa. Eu acho que ela trabalha na semana toda. E quando eu desligo rápido, é porque ela tá ouvindo o louvor muito alto. Acho que ela deve ter saído. Então, hoje eu tô me arrastando. Tô, não sei, tô cansada. A gente fica cansado, né? A gente tem carne, né? Eu tô fazendo os exercícios, mas ontem eu não fiz e nem hoje. Eu vou fazer. Preciso fazer. Eu coloquei o feijão no fogo. O feijão não cozinhou. Ficou duro. Não pegou pressão. Aí eu já tinha... A Belinha tinha coisado arroz, que eu quero comer baião hoje com os meninos. Pra mostrar a coisa que a gente recebeu de uma amiga? Pera aí. Por partes, né? Voltei aqui rapidinho. Rapidinho não. Voltei aqui pro vlog agora. Tomei o aérea hoje, assim, meio... Meio abobaiada, mas vai dar certo. Vou pegar aqui o negócio. Ah, lavei o tênis, ó. Meu tênis. Eu tô apresentando tanto pra igreja. Tanto saudade. Olha como ficou limpo. Vou tirar até uma foto. Outra foto. Tava tão sujo esse tênis. Eu passei o sif nele. Foi uma dica de uma amiga, a Suzy N. Eu acho que é Suzy N o nome dela lá do Instagram. Siga o nosso Instagram se você não segue. E ontem, a Andrea é uma amiga aqui do canal também. Vou voltar aqui pra mostrar. Pra você. Fazer a propaganda dela. Ela mandou um presente pra gente. E ela vende. E eu vou te mostrar. Bora. Cuida! A Bela já está aqui. Vamos fazer suco de abacaxi. Então, ela mandou pra gente nata, que é o que eu quero comer no arroz, né? No baião. Já foi comido muito dele. Quase da metade. E ela vende nata, vende queijo e também vende doce de leite. O doce de leite, o Isaías comeu quase todo. A minha unha tá quebrando. Tem que ajeitar, fazer manutenção. Então, ela comeu... O Isaías comeu quase todo o doce ontem mesmo. Ele adora, né? Ele amou o doce, viu, amiga? Vou comer já um pouquinho. E aqui eu vou fazer no baião. E vou cortar esse abacaxi. Eu vou ter a empresa de 2kg. O negócio de nata, a empresa do tamanho do leite. Gostou da nata? Muito bom. Pode comprar. Muito bom. Ali tem as fraldinhas do Luíde, que eu coloquei. Eu coloco pra lavar a noite, porque aí seca com o vento da noite. A sala tá limpinha. Ontem eu passei que boa no chão, né? O dragão. Limpei o chão. Tá bem limpinho. Vamos aqui fazer esse suco de abacaxi. E aí 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 Aqui coando com o nosso coador gigante. Do tomou igual a minha mão. Menor do que a minha mão. Gente, é muito pequeno esse quadro. Ele ia morar muito. Acho que vai. Pegou pra ver o caneco aqui. Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí, vai. Aqui a mamãe tá coando. Agora sim. Ai, meu Deus. A gente tava coando com um pequenininho. Deixa a mamãe aqui, olha. Era esse daqui. Muito pequeno. Aí eu coloco dentro dessa vasilha. Dentro dessa vasilha. Depois eu coloco na garrafa. Que é aquelas ali, Rosa. Olha, esse pote aqui é pote bem grandão. Um sorvete, né? É. Que dá pra lá. Que a gente usa pra guardar carne. Vai lá ver. Ai, Jesus. Tá aqui coando. Quanto até que o suco tá gostoso. Cheirinho bom. Cheiroso, né? Hum. Glória a Deus. Gente, comenta aí. Qual o suco que você gosta? Maracujá. Esse daqui é o de quê? Abacaxi. Aqui de abacaxi. Qual o suco que você gosta? É. Eu gosto muito de... É. De acerola e maracujá. Eu acho muito gostoso. Acerola é bom, né? É. Já tá bom. Olha o tanto que a gente não. Parece sorvete. É. A espuminha. Colocar sorvete, né? É pra fazer sorvete. Ainda tem abacaxi? Tem não. Por isso todo. Hum. Será que eu gosto um pouquinho pra fazer sorvete? Pode botar, mas tem que ter a gente condensar. Ah, deixa pra lá. É? A gente guarda a polpa. A polpa. Não, a gente guarda um pouquinho. Bateu, então. Oxente. Pronto. Quando tiver tudo pronto, na mesa, oxente. No chão. No chão a gente volta. No chão a gente volta. Já, já. Muito tenso. Ai. Pronto. Ai. É, né? Mas dá pra fazer sorvete. Yeah. Mas sorvete não faz só com água, não, mulher. Faz só aguado. Oxente. Excelente condensado. A gente comprou. É. É hora? Não. Olha só esse baião. Eu não sei se o feijão tá mole, mas tá lindo. Eu vou fazer um bolo de cenoura. Eu vou tentar fazer hoje de novo nesse vlog. Vai dar certo, se Deus quiser. Mais uma vez tentando fazer bolo de cenoura. Amanhã é aniversário do Isaías. Nós já estamos comemorando. Fazem dias, né? Eu já... Belinha, tira o som do computador, por favor. Nós já estamos comemorando há vários dias. Já fiz pudim, mas eu não gravei no dia. E já fiz cuscuz. E hoje vamos fazer bolo de cenoura. Se Deus quiser, vai dar certo. Vou compartilhar aqui. Vamos agora almoçar. Vou colocar só um prato pra gente. Eu fiz também... Aqui tá tudo limpinho. Vou limpar aqui a tela do celular. Olha só. Eu fiz linguiça na iFry pra gente comer. Eu vou colocar só um pouquinho de farinha na panela pra ficar uma farofinha. E vamos almoçar. Cuida! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Pelo sangue Pelo sangue Legenda por Sônia Ruberti 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 porque tá parado, mas eu tô empregado, graças a Deus, né, eu fiquei e consegui um emprego, na verdade já trabalhava nessa empresa e me desliguei, fui desligado lá uns dois anos, três anos atrás, e agora recebi novamente o convite pra voltar, que é na minha área, a área musical, e eu consegui, e já faz duas semanas que eu tô trabalhando, tá uma benção, né, tá uma benção, né, a gente vê dessa pandemia toda, a gente espera os clientes em comprar, não tem muito cliente comprando, mas isso, a gente tá lá trabalhando, né, dando dúvidas, levantando cedo, chegando um pouco tarde em casa, comendo esses ônibus lotado e tudo, mas a gente tem que ir buscar, né, alimento pra nossa casa, pagar as nossas contas, e que você continue orando, continue intercedendo pela nossa casa, né, e... só isso mesmo. Quantos anos tá fazendo? Ah, não pode dizer que eu falo. É nem sabe, nem eu sei. Eu sei, gente, tô fazendo, gente, 33 anos, né? 33 anos. 33 anos. Glória a Deus. Esse foi o nosso vlog de hoje, vim e estão aqui, a gente foi lá pra casa dos meus pais, jantamos, e chegamos agora, e é isso, vamos dormir, porque amanhã começa outra semana, o Luiz tá aqui brincando. Deus te abençoe, abençoe toda a casa. Luiz tá ali brincando. A paz do Senhor. Vem, Bel, dá tchau. O Luiz tá no quarto já. Tchau. 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 Cuida. Tchau. Tchau. Tchau.